Quando um governante, ou em alguns casos, um pequeno grupo de indivíduos administra um país, cria e modifica as leis desse país e também julga a sociedade conforme deseja, podemos dizer que, nesse caso, temos uma ditadura. Resumindo, numa hipótese, se um indivíduo toma para si as responsabilidades do poder executivo, legislativo e também, em alguns casos, judiciário, esse indivíduo é um ditador. É claro que as ditaduras não são todas idênticas no que diz respeito ao seu funcionamento, mas existem alguns aspectos que são comuns, na maioria das vezes, nesse tipo de governo autoritário. Um primeiro ponto é que as ditaduras limitam a liberdade, seja de ir e vir, seja de falar o que se pensa ou de agir como se pensa. Outro ponto é o uso da força para que se cumpra aquilo que foi exigido pelos governantes. Mas um aspecto comum é o fato de não ter oposição, ou se tiver alguma oposição, ela vai ser totalmente manipulada pelo governo, vai estar ali só para disfarçar aquela ditadura numa falsa democracia. Existe ainda um ponto específico que aparece bastante em governos ditatoriais, principalmente quando esse governo possui um líder, um chefe de Estado carismático. Esse aspecto se chama culto da personalidade, que nada mais é que uma tática de propaganda para fazer com que a sociedade crie uma adoração, uma supervalorização pela figura e também pelos atos do seu governante. Isso é muito utilizado para reforçar na cabeça das pessoas o quão fundamental aquele líder seria para a vida delas. O que não falta são exemplos de ditadores que utilizaram essa técnica. Alguns exemplos seriam tipo o Hitler, na Alemanha nazista, o Stalin, na União Soviética, o Indiamindadá, em Unganda, o Pinochet, no Chile, Kim Jong-il, na Coreia do Norte, e entre muitos outros. Só que ainda temos um caso de um certo indivíduo que, apesar de ser menos conhecido, utilizou essa ideia do culto de personalidade ao máximo, de maneira quase inimaginável. O responsável por isso se chama Rafael Leônidas Trujillo Molina, ditador, ex-ditador da República Dominicana, também conhecido como O Bode. Depois de passar alguns meses, durante a década de 70, na República Dominicana, o escritor peruano e ganhador do Prêmio Nobel de Literatura, Mário Vargas Llosa, criou um grande interesse pela história política daquele país, o que acabou resultando num romance, que, no caso, é esse romance aqui, A Festa do Bode. Através desse livro, que foi composto com base numa tremenda pesquisa histórica, vivenciamos alguns pontos de vista distintos com relação à chamada Era Trujillo. Nós temos, por exemplo, a perspectiva da sociedade, daqueles que estavam sujeitos aos caprichos do regime. Outro ponto de vista presente nesse livro seria o desse excêntrico ditador que, por sinal, no auge dos absurdos, resolveu mudar o nome da cidade, da capital da República Dominicana, a histórica cidade de Santo Domingo, para o seu próprio sobrenome. Ou seja, a cidade de Santo Domingo passaria a se chamar Cidade Trujillo. O Trujillo entrou no poder em 1930 e governou a República Dominicana por mais de três décadas, de maneira direta ou de maneira indireta, e acabou assassinado em 1961. Havia inúmeras estátuas do ditador por todo o país, além de vários prédios recebiam seu nome como forma de homenagem. Frases como Deus e Trujillo, ou Deus no céu e Trujillo na terra, que parece que depois eles inverteram, né, para Trujillo na terra e Deus no céu, de modo que Trujillo viesse antes de Deus. Ou frases como Aqui nessa casa quem manda é Trujillo. São frases que foram utilizadas constantemente como forma de adoração. Além de ser conhecido como o bode, o Trujillo também era chamado por vários outros nomes, né, como por exemplo, peraí que eu tenho que ler porque é muita coisa, é Generalíssimo, O Chefe, Senhor Trujillo, O Benfeitor, Sua Excelência, Doutor Trujillo, Pai da Pátria Nova, e as crianças já eram ensinadas na escola a chamar o ditador de Papai Trujillo. Por sinal, seu filho, Ramfis Trujillo, foi nomeado pelo pai como coronel aos 5 anos de idade e, em seguida, aos 9 anos de idade, foi nomeado como general de brigada, recebendo inclusive salário de general. Depois de conhecer essa e muitas outras loucuras do ditador, o Mário Vargas Ló se escreveu e publicou no ano 2000 esse livro chamado A Festa do Bode, que viria a se tornar um dos trabalhos mais importantes desse escritor. A estrutura do livro é composta por algumas narrativas que se conectam e se complementam, muitas vezes de forma tão sutil que você pode acabar nem percebendo. A primeira narrativa é a história de uma moça chamada Urânia, que acontece numa república dominicana mais recente, vários anos depois do término desse governo ditatorial. A Urânia é filha do ex-senador Agostin Cabral, que era um dos grandes nomes do regime, mas que acabou sendo afastada pelo próprio Trujillo. Ela, a Urânia, mora nos Estados Unidos e ficou 30 anos sem ver o pai, sem responder as cartas dele e sem responder qualquer carta de qualquer familiar. num certo momento ela resolve retornar ao seu país de origem e acaba visitando o pai, que agora estava numa cadeira de rodas e não conseguia se comunicar. Nessa narrativa temos todo um desabafo da Urânia com relação às mágoas que ela sentia e também o motivo pelo qual ela decidiu ficar tanto tempo afastada da República Dominicana e também do seu pai. A segunda narrativa, que pra mim é mais interessante, explora o próprio ditador Rafael Trujillo. É nessa parte que vemos toda a genialidade desse personagem, principalmente na manutenção do enorme poder que ele tinha. Os capítulos são, em sua maioria, diálogos do ditador com membros do governo, intercalando com alguns flashbacks. O Trujillo, montado pelo Mário Vargas Lhosa, é uma figura severa que manipula os seus subordinados ao extremo, tudo de uma forma muito bem planejada. Tem momentos que chega a ser até engraçada a forma como ele faz isso, sabe? Sem o menor respeito, sem a menor preocupação em expor as intimidades de quem conversava com ele, ele não estava nem aí pra ninguém, sabe? Não estava nem aí pro sentimento dos outros. Ninguém aguentava, por exemplo, conversar olhando nos olhos do ditador. Tamanho era o receio daquele olhar cruel, sabe? Que parecia que estava enxergando a sua alma. Ele fazia vários testes, sabe? Tipo dormir com a esposa dos caras, dormir com a esposa dos subordinados, só pra ver se eles eram realmente dignos de servir aquele governo. O Trujillo do livro farejava traidores, sabe? Segundo ele, farejava antes mesmo que eles soubessem que iam trair. Através desses capítulos a gente consegue também ver como estava a relação do Trujillo com a igreja, que estava dando bastante dor de cabeça pra ele. E também conseguimos ver a forma fria com que ele tomava decisões, né? Decisões como matar os traidores ou, sei lá, massacrar os haitianos que estavam vivendo naquele país. Já uma terceira narrativa trabalha a história e a atuação dos assassinos do Trujillo, além de mostrar as consequências de matar o então chefe da nação. É interessante ver como esses personagens não estavam ali simplesmente porque não gostavam do que estava acontecendo na República Dominicana, mas também, principalmente, porque todos eles tinham sido afetados por absurdas decisões daquele governo. Não havia, propriamente dito, um desejo de virar herói, mas a indignação que eles sentiam é que fez com que todos tomassem a decisão de matar o todo poderoso Trujillo, mesmo sabendo das consequências e do destino horroroso que eles poderiam ter por causa disso. A Festa do Bode é um daqueles livros que não vai sair da sua cabeça, sabe? É uma riqueza de detalhes incrível, todos muito bem encaixados na história, nada está ali por acaso. Além de tudo, esse livro não apenas faz com que você aprenda bastante sobre a chamada Era Trujillo, o que, inevitavelmente, vai acontecer, mas também abre os seus olhos para aquilo que uma ditadura tem ou pode ter de mais perverso e desumano. É isso, espero que tenham gostado da resenha de hoje, desse que é um dos meus escritores favoritos, o Mário Vargas Llosa. Se você gosta do conteúdo que eu publico aqui no canal e tem interesse em ajudar na manutenção dele, agora existem duas maneiras de fazer isso. A primeira seria efetuar qualquer pedido através dos links que eu deixo aqui na descrição, links da Amazon, em que basta você clicar nesses links e efetuar qualquer pedido através deles que o canal recebe uma pequena comissão. A outra forma seria efetuar qualquer pedido na minha loja virtual, a vilelalivros.com.br que é uma livraria e-cebo. O site é novo, então a gente está cadastrando livros lá, ainda tem pouca coisa, mas já pode, qualquer um já pode acessar, se cadastrar e efetuar qualquer pedido. Eu vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser conhecer. E aquilo de sempre, se gostou do vídeo, dá uma curtida, se inscreve aqui no canal para ficar sabendo das novidades, também deixe um comentário falando se você já leu esse livro, se você quer ler, se você já leu algum livro do Mário Vargas Llosa. Também compartilhe esse vídeo com seus amigos através das redes sociais. E eu também quero te convidar para visitar o meu blog, o leia-para-viver.com.br. Beleza? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!